Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou É por isso que você se parece comigo, é meu irmão, é meu irmão Você vale o sangue de Cristo Você é a glória de Deus Você é a grande esperança De mostrar pro universo que o amor de Jesus vale Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você É por isso que você se parece com Deus, por dentro e por fora, a toda hora Quando eu olho pra você, eu me lembro Cadê vocês? É o Pai do céu que nos criou É por isso que você se parece comigo, é meu irmão, é meu irmão É por isso É por isso que você se parece comigo, é meu irmão Nunca esqueça disso Porque Deus tem um plano perfeito pra sua vida Perfeito